Maurício Nascimento Ela me joga na rua Tão querendo acabar nosso amor Porque sabem que sem ele eu sou Um grão de areia no mundo da lua Hoje estou invocado E vou beber todas que tiver no bar Eu só me desculpe se acaso eu chorar A dor é tão grande eu não posso evitar Hoje a noite é longa Minha triste manga eu quero afagar Vou quebrar a mesa pra virar o bar Sou mal do Cielo, vier me buscar Hoje vou encher a cara E só volto quando amanhecer A mulher dona da minha vida Decidiu só me fazer sofrer Inventaram que eu tinha outra Pra ver ela me jogar na rua Tão querendo acabar nosso amor Porque sabem que sem ele eu sou Um grão de areia no mundo da lua Hoje estou invocado Vou beber todas que tiver no bar Garçom me desculpe se acaso eu chorar Minha dor é tão grande eu não posso evitar Hoje a noite é longa Minha triste manga eu quero afagar Vou quebrar a mesa pra virar o bar Vou quebrar a mesa pra virar o bar Só volto se ela vier me buscar Hoje a noite é longa E vou beber todas que tiver no bar Garçom me desculpe se acaso eu chorar Minha dor é tão grande eu não posso evitar Minha dor é tão grande eu não posso evitar